Estas colunas se parecem com estalagmites salientando-se do chão de cavernas, mas são na verdade gases frios. Dentro delas, astrônomos encontraram nódulos de gás mais denso. Ali, novas estrelas estão se formando. Corais submarinos, castelos encantados, serpentes espaciais, esses misteriosos pilares da criação são memoriais daquele que formou o céu com sua palavra e quer criar em nós um coração puro. Uma das mais dinâmicas regiões de formação estelar está localizada na pequena nuvem de Magalhães, uma galáxia satélite de nossa Via Láctea. No centro da imagem está localizado um agregado de estrelas brilhantes, chamado NGC 346. Uma dramática estrutura de filamentos arqueados, desfiados com redemoinhos distintos, circundam o agrupamento. A 2.1 bilhões de anos-luz da Terra, se localiza a formação chamada de Abel 2218. A parte luminosa central, por si só, é um aglomerado de milhares de galáxias. A força gravitacional desta galáxia é tão grande que forma uma lente gravitacional distorcendo a imagem de galáxias espirais nas proximidades do aglomerado. As trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já está brilhando. Mas assim como antes do sol nascer, aparece a estrela da manhã. Assim também, primeiro Jesus, a estrela da alva, tem que nascer em nosso coração, para que o sol da justiça possa aparecer trazendo salvação em suas asas. Legenda Adriana Zanotto